A justiça condenou três empresários acusados de fraude no fornecimento de itens de combate à covid-19. A sede da empresa era na cidade de Varginha, no sul de Minas. Os três foram presos em julho de 2020, durante uma operação do GAECO. Atualmente, apenas um continuava detido. Segundo o Ministério Público, os empresários estão ligados a uma organização criminosa que praticava fraudes na execução de contratos de fornecimento de equipamentos, como máscaras, luvas e também testes de covid-19, com dispensa de licitação em razão da pandemia. De acordo com o Ministério Público, cada um deles foi condenado a 17 anos e dois meses de prisão, em regime inicialmente fechado pelos crimes de organização criminosa, fraude na execução de contratos e corrupção ativa. Bem, além disso, Leonardo Martins Pereira foi condenado a pagar uma multa no valor aproximado de R$ 400 mil. Já os outros dois empresários, Ederson Bueno Félix e Monique Aline Carvalho Bueno, deverão pagar aproximadamente R$ 200 mil cada um. Os três empresários foram presos em julho de 2023, em Varginha. O coordenador do GAECO em Varginha, Igor Serrano Silva, disse que, abre aspas, tudo começou com uma venda direta realizada na cidade de Lavras. A partir daí começou uma investigação que nos conduziu a outras vendas realizadas a outros municípios e nos conduziu também à existência de uma organização criminosa que estava explorando essa época de pandemia na realização de vendas diretas de maneira fraudulenta, fecha aspas. Além de Minas Gerais, o Ministério Público apurou que as fraudes eram praticadas pelas mesmas pessoas em vendas de equipamentos de proteção individual em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso e Amazonas. Segundo as investigações, as práticas criminosas já haviam gerado aos empresários lucro de R$ 300 mil. O objetivo final do grupo seria obter um lucro de R$ 8 milhões.